Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Luciana da Confessé Rede Luz, especialista em bolos pintados e hoje eu vou fazer uma aula para tirar uma dúvida que é super recorrente em todos os meus vídeos, sempre tem algum comentário, em lives, enfim sempre tem alguém perguntando que tipo de corante usar, para que serve então hoje eu vou explicar, eu peguei vários tipos de corantes aqui e vou explicar passo a passo em qual momento que a gente pode usar cada um deles então começando aqui com o corante líquido, o corante líquido ele é bom para superfícies inteiras, ou seja, pintura com aerógrafo é super indicado o corante líquido porque você consegue ter o acabamento perfeito, ele fica lisinho, para o aerógrafo não dar nenhuma bolinha, o corante líquido é o ideal e também para você tingir massas de bolo, cremes, corantes, enfim, coisas que tenham texturas, massas que tenham texturas mais uniformes você consegue tingir com o corante líquido. Um corante líquido um pouco diferenciado que é um corante para pintura especificamente, é esse daqui que eu uso muito que inclusive uso no canal e é esse aqui da Ed Boart, esse corante ele é ótimo porque ele tem uma boa fixação, ele não desbota, ele não deixa resíduo, então você consegue pintar com uma uniformidade perfeita, sem deixar nenhuma bolinha, ele fica muito interessante. Agora o corante gel, o corante gel ele é um corante muito concentrado, então a mesma coisa para você tingir massas mais pesadas, para tingir também cremes, glacês, você consegue tingir bem qualquer superfície, até mesmo a pasta americana, você consegue tingir bem com corante gel. E o corante líquido gel ou soft gel, essa questão é só nomenclatura de marca, tá? É a mesma coisa, são corantes em gel um pouco mais líquidos, não tem uma textura de pasta como esses dos potinhos. Eles também servem para tingir pasta americana e da mesma forma também serve para pintura. Eu antes de conhecer o importado da Ed Boart, eu sempre usei esses aqui do soft gel ou liquid gel e tem um acabamento bem bacana, a única coisa é que algumas cores elas desbotam e também deixam leve resíduo no bolo, então ficam algumas bolinhas que não consegue tirar no acabamento final. Então, esse é um defeito para a hora da pintura, porque realmente ficam umas bolinhas e não fica um acabamento tão bonito. Mas você consegue trabalhar super bem com eles, diluindo com álcool de cereal tanto esse líquido da Ed Boart, quanto esses aqui de liquid gel, você consegue trabalhar na hora da pintura, diluindo no álcool de cereal e funciona super bem. Esses aqui tem um custo mais alto, mas em compensação o acabamento final do seu trabalho, a qualidade do seu trabalho é muito superior. Mas quando você tá começando, pode trabalhar com esses aqui que tem um valor bem mais em conta e você consegue ter um trabalho bacana também. Agora, vamos falar um pouquinho dos corantes em pó. Aqui eu peguei várias marcas e eles são muito indicados também para a gente trabalhar com chocolate, porque eles são hipossolúveis. Então, na hora de você diluir no chocolate quando ele tá com uma temperatura elevada, você consegue diluir e ele fica bem homogêneo, fica super bonito. Esses aqui são super indicados para chocolate também. E esses opacos, esses menorezinhos aqui também, esses aqui são nacionais, são da Lully Candy e são muito indicados também para flor. Quando a gente vai fazer o acabamento da flor, que a gente precisa fazer aquele efeito acetinado, a gente usa esses corantes aqui, que eles não vão fazer aquele borrado, como o corante gel. O corante gel, ele é indicado para fazer realmente a pintura de detalhe. Esses aqui, você consegue fazer aquele efeito acetinado, que é o padrão para quando a gente tá pintando flor ou fruta. E tem também de marcas importadas. Eu tenho algumas opções aqui. Esse daqui é da Crystal Colors. Ele é muito bom, ele tem excelente qualidade, uma excelente fixação. E esse aqui também é da New York Cake. Ele também tem uma excelente fixação. Mas os nacionais hoje tem muita qualidade, são muito bons. A gente consegue trabalhar e tem uma gama hoje variadíssima de cor. É muito bacana. Então, pode investir nesses corantes nacionais, que você não perde em nada para os importados. A não ser, de fato, quando você quer alguma cor específica, que não tem na gama dos nacionais. Fora isso, pode usar o nacional perfeitamente. Aqui também é outro importado, também da New York Cake, mas é uma linha elite e também é super bonito. Agora, vamos falar aqui dos metalizados e desses de purpurina. Deixa eu pegar aqui, que dá para ver melhor aqui na tampa. Esses aqui, eles só servem para acabamento final, tá? Você não pode tingir a massa ou o chocolate com eles. Eles realmente são só para acabamento. Quando a gente tinge, perde esse efeito. Não fica bacana. Ele mistura muito e não fica bacana. Quando você pinta só a superfície, você tem o efeito real que eles precisam. E também, os metalizados, para usar no aerógrafo, você consegue só diluir no álcool de cereal. Diluir bastante, para ele ficar bem fluido e você consegue usar no aerógrafo com facilidade. E, inclusive, tem esses potes maiores, para quem usa bastante efeito metalizado, que acaba saindo mais em conta. Já os de purpurina, não indico usar no aerógrafo, porque eles têm pequenos grânulos e aí vai acabar entupindo o aerógrafo e o seu acabamento do bolo não vai ficar bacana. Ele você pode usar naquelas bombinhas de ar, que aí sim você consegue jogar com mais precisão no bolo e deixar o acabamento bem acetinado. E existe também uma opção, deixa eu abrir aqui para mostrar melhor. Existe essa opção aqui, também é importado. É uma palheta, está vendo aqui, olha? São corantes que eles não sujam, eles só são solúveis em água. Então, você só consegue ativar esse corante quando aplica a água, você esfrega um pouquinho com o pincel ou alguma outra superfície. E ele vai aí sim diluir e você consegue aplicar, mas o ideal é só para detalhe. Então, quando você for escrever alguma coisa, fazer algum detalhe pequeno, fazer algum desenho pequeno metalizado, esse aqui é super indicado e é zero desperdício, porque secou aqui. Está vendo? Ele não suja, você pode passar a mão à vontade, que ele não suja, não desperdiça e rende bastante. Isso aqui também, inclusive, vende individual, não precisa comprar a palheta inteira como essa. Eles vendem individuais também, mas na palheta é sempre mais em conta. E, repetindo, esse aqui, ele é solúvel em água e esses em pó metalizados, eles são solúveis no álcool cereal. Então, você pode, da mesma forma, fazer um acabamento com o pincel ou usar no aerógrafo. E tem também a opção desses aqui, que são fluorescentes. Esses fluorescentes, esses corantes neon, também a mesma coisa, servem para acabamento. Você pode usar ele puro, só para fazer o efeito acetinado, ou com álcool de cereal, que você consegue fazer uma chapada mais uniforme, quando está fazendo alguma pintura, enfim, você usa eles diluídos em álcool de cereal. E esses aqui, então, voltando para esses corantes foscos, você usa ele sem nada, para efeito acetinado. E, caso você queira fazer algum detalhe, você pode, sim, usar o álcool de cereal. Mas aí, nesse caso, eu indico usar, é mais fácil e mais em conta, usar esse corante aqui de soft gel ou mesmo esses líquidos aqui. Porque você consegue um efeito melhor e o custo é muito mais em conta do que esses aqui, que são potinhos muito pequenos e aí o rendimento acaba sendo inferior. Esses aqui, a gente tem um rendimento muito melhor quando a gente quer pintar uma superfície maior e diluir no álcool. Ah, tem um tipo de corante que eu não tenho ele aqui, mas ele tem um acabamento muito bacana quando é para superfície, que é o corante já em spray. É como se fosse o aerógrafo, mas quando você quer fazer uma superfície completa. Então, ele tem com acabamento fosco, com acabamento de brilho. Ele é muito bacana quando você quer pintar o bolo por completo. E fica muito bacana também quando você tem um efeito metalizado, ele já tem a cor pronta. Você não precisa ter trabalho de misturar e chegar naquele ponto específico. Ele já vende pronto, muitas lojas de confeitaria tem. E tem uns que tem esse acabamento fosco, acetinado, fica muito interessante também. Tem, inclusive, muita gente tem usado isso para chocolate, faz um acabamento superdivertido. Então, recapitulando, os corantes líquidos servem para a gente pintar com aerógrafo, pintar massas e pintar alguns cremes. Esses aqui são específicos para pintura, esses da Ed Boart são líquidos também, mas são específicos para pintura. Os corantes em gel e soft gel servem também para tingir a massa, para tingir pasta americana e para parte da pintura, principalmente o soft gel diluído em álcool de cereal. Os corantes em pó, que são esses hipossolúveis, que são os foscos, eles servem também para tingir chocolate, para tingir a pasta, mas são excelentes para acabamentos acetinados. Então, para pintura de flor, para pintura de fruta, são os indicados. E esses de acabamento, que são os metalizados, os de glitter e os neon, eles servem somente para acabamento. Você não deve tingir nada com eles, porque o efeito vai se perder. Mas, para acabamento, eles são perfeitos. Bom, espero que eu tenha esclarecido todas as suas dúvidas, mas se ficar ainda alguma coisa, é só comentar aqui embaixo, que em breve eu vou responder. E aí, gostou desse vídeo? Se gostou, dá logo o like aqui embaixo, se inscreve no canal e eu te espero na próxima semana.